Começa agora mais uma Agenda da TV UFIS. Tem a programação cultural, acadêmica e oportunidades. Vem ver! O Cine Metrópolis começa o mês com três estreias premiadas. Entram em cartaz os filmes Ferrugem, vencedor como melhor filme no Festival de Gramado, e Benzinho, que rendeu o prêmio de melhor atriz para Karine Telles. As duas produções foram as grandes vencedoras da Mostra Competitiva de Longas Brasileiros do Festival em 2018. Outra novidade da semana é a estreia de Café com Canela, dirigido por egressos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A programação completa do cinema com todos os horários das sessões você confere no site cinema.ufis.br. Os ingressos custam R$ 10,00 inteira e os estudantes da UFIS não pagam. Neste fim de semana, dias 7, 8 e 9, acontece na UFIS a Teia da Memória, região sudeste. O evento é organizado pela Rede de Museologia Social no Rio de Janeiro, juntamente com a Secretaria de Cultura do Espírito Santo e apoio da UFIS. O encontro será no Cine Metrópolis, com rodas de conversas sobre temas relacionados à museologia social. O evento é gratuito, mas para participar é necessário fazer inscrição. Confira a programação completa e o link para se inscrever no site do evento ou pelo Facebook. Nos dias 12 e 13 de setembro, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo volta ao palco do Teatro Universitário para o concerto Sons da Escandinávia. No programa estão o concerto para a clarinete de Nielsen e a Sinfonia Nº 1 de Sibélios. As apresentações começam às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 10,00 inteira e são vendidos exclusivamente na bilheteria do teatro. E o campus de Alegre sedia a primeira semana acadêmica de matemática, a CEMAT, entre os dias 12 e 15 de setembro. O evento conta com palestras e minicursos para estudantes de graduação, professores de ensino básico e superior e pós-graduandos que atuem na área de matemática ou em áreas correlatas. As inscrições devem ser feitas pelo site da CEMAT, onde também está a programação completa do evento. Na quinta-feira, dia 13, a Edufis lança o livro O Nó e o Ninho, Estudos sobre a Família Escrava em Vitória, Espírito Santo, de 1800 a 1871. A autora é a professora Patrícia Merlo, do Departamento de História. O lançamento será às 4 horas da tarde, na livraria da UFIS e tem entrada gratuita. Saiba mais sobre o livro no site edufis.ufis.br E tem várias oportunidades para cursar pós-graduação na UFIS. Entre os processos seletivos abertos estão as seleções para os mestrados em Energia, Ensino na Educação Básica, Comunicação e Territorialidades e Arquitetura e Urbanismo. Também tem vaga para pós-doutorado em Informática e Administração. Confira as datas de inscrições de cada processo seletivo e os editais completos no site prppg.ufis.br E a agenda de hoje termina aqui. Se quiser enviar sugestões de pauta para a gente, basta mandar um e-mail para tvufis.br Um bom feriado e até a próxima!